Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu É isso mesmo! E você que ainda não garantiu o seu ingresso Pra curtir Murilo Rufio Show sensacional Dia 19 de agosto no Centro Cultural Gente, corre pra cá pra Loja Noroeste Porque você terá somente este fim de semana Sábado e domingo Sábado e domingo pra aproveitar e garantir aí O seu ingresso ainda no segundo lote Preço do ingresso front 90 reais Ingresso pista ao preço de 60 reais No sábado iremos funcionar Até as 18 horas E você terá até no domingo Pra garantir aí o seu ingresso ao preço de 90 reais O front ingresso pista ao preço de 60 reais Mas no domingo iremos funcionar até o meio dia Então corre pra cá e garanta já o seu ingresso Lembrando que vai ter a virada de lote Na segunda-feira já terá um novo valor com o terceiro lote Então corre pra cá pra Noroeste E garanta já o seu ingresso Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página Desse amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era